Descrevo, roubo a cena de cinema, parece Hollywood Como é que eu pude dar atenção a você? Tudo me caminha, nada me desafia Teimando o dedo é aquecer A chave que abre um portão, não é do seu coração Ainda há pouco, nada resolve do que foi O acaso parou de falar, falou de funcionar O que não tem minha conta Tá bom, não tem pressa e desmode Vem aqui, mostra o que tens pra curtir Vem logo amor, me morte agora Que você tem em mim Diz o momento certo Acorda amor Não vem agora e me fora Porque não estou Sobrevivendo a esse tormento Quero o país da terra E sou o que não sou o que serei Nada me importa agora não sei É luz de todo dia Amanhece Só no céu A abraguece A claridão Tudo é frio Um dia que o sol amanhece Tudo fica assim Tento te dizer Não é motivo de você saber O que eu quero é já com você